Sinto muito, meu amigo, minha amiga, mas a Kinechan pegou você. Essa é basicamente mais uma daquelas coisas sem sentido nenhum que aparecem pra mim de alguma forma na internet. Lá estava eu, deitado na cama, mexendo no falecido Twitter, vendo alguns memes antes de dormir, quando mais um desses shitposts que a internet insiste em me mostrar apareceu bem na minha frente, onde um cara postou, Kinechan tá internacional. Então, como qualquer pessoa civilizada, eu vi essas imagens da Kinechan e levei o celular comigo até o banheiro pra dar uma cagada enquanto pesquisava no Google se aquilo era realmente verdade. E não é que era, a aeroporto bane modelo por causa de cosplay inapropriado de cyberpunk. Tenho que dizer que agora é oficial, eu sempre dou muitas chances pras pessoas, mas eu tenho que dizer que pra essa não tem jeito, eu não gosto da Kinechan. Uma coisa é querer chamar a atenção na internet, outra é ir seminua em um aeroporto só pra gerar engajamento. E eu não tenho muita noção de onde ela tira essas ideias. Nesse caso aqui me lembrou bastante daquela mina que disse que foi vítima de hotfobia e que sofreu preconceito por ser gostosa demais, por isso foi expulsa do mercado. Vestimentas que chamaram muito a atenção de clientes e funcionários do comércio. Reparei algumas pessoas apontando, cochichando, mas assim, tentei ignorar e continuei as minhas compras. Por que será, né? A confusão foi tão grande que ela acabou expulsa do mercado. Mas vamos ver qual foi a da vez da Kinechan. É, realmente foi uma coisa bem chata. Eu tenho certeza de que esses funcionários e as famílias que estavam nesse aeroporto se sentiram constrangidos com uma doida quase sem roupa na frente deles. Eu tentei embarcar no aeroporto de navegantes vestida de cosplay da Rebeca pra um evento. Curioso que esse cosplay da Rebeca tem roupa. A Kinechan, inclusive, tava com a roupa lá pra ir por cima. Mas ela ficou desfilando com ela aberta e muitas vezes sem nada, cobrindo pelo aeroporto inteiro. Como se o aeroporto fosse o quarto dela ou algum tipo de estúdio da putaria. Já sabia que poderia me atrasar, então fui vestida pra não perder tempo e conseguir ir direto pro meu. Agora, a Kinechan, a menina que disse que ganha 200 mil por mês, não tem dinheiro pra usar alguma roupa velha por cima, tirar em menos de um minuto no evento e jogar fora? Que é mesmo que eu acredite nisso e que essa não é uma tentativa de hypar pra punheteiros te conhecerem e despejarem dinheiro em você junto de outras coisas? Difícil de acreditar. Mas fui orientada a voltar pra casa e trocar de roupa porque a que eu tava usando não era apropriada. Apropriada. Jura que essas roupas não são apropriadas pra um aeroporto? Amiga, tudo bem que é um cosplay, mas fora de um evento de anime, você parece algum tipo de mulher da vida barata que você acha em qualquer esquina. Na verdade, até elas usam mais roupa que isso. E é claro que você pode mandar aquela coisa de meu corpo, minhas regras, mas custa respeitar as regras de um aeroporto? Sendo que eu expliquei que eu estava indo pra um evento. Enfim, Rebeca Barrada. Poxa vida, ela tava indo pra um evento. Que povo do mal, véi. Se a pessoa tá indo pelada pra um evento de nudismo, ela tem que poder andar pelada por aí. Afinal, ela tá indo pra um evento de nudismo, né? É assim que a sociedade funciona, não é? Ah, essas pessoas sendo cruéis com a Kinechan e a sua inteligência desbalanceada. Aí uma pessoa, Sam, comentou. Ainda bem que foi barrada, né, anjo? Vamos ter respeito com as outras pessoas. Avião não é lugar pra ficar de lingerie ou biquíni. E a Kinechan, utilizando de todos os seus neurônios... É um cosplay, Xuxu. Não uma lingerie ou biquíni. Imagina se ela ficou tipo... Nossa, agora eu peguei eles. Isso não é um biquíni. É um cosplay. E ponto final. Que povo idiota que não consegue enxergar a diferença entre um cosplay e um biquíni. É, Kinechan, você pegou todo mundo. Mas, amiga, se a gente for entrar em termos técnicos, cosplay não é uma peça de roupa. Isso são sandálias de um cosplay e o resto é o biquíni de um cosplay. Muda nada. Oi, Xuxus, eu sou a Kine e eu tô bem chateada e bem nervosa porque eu acabei de sair do aeroporto. Eu tava indo pro evento que eu ia fazer cosplay. Tava fazendo o cosplay da Rebeca. E eles não deixaram eu embarcar com o cosplay que eu tava. Eu não entendo qual o propósito disso fora ganhar atenção. Juro que tô tentando entender. É dar um exposed no aeroporto por fazer o que qualquer aeroporto com um mínimo de bom senso faria? É desabafar? Enfim, não é apropriado e eu não pude embarcar e eu perdi o voo. Não vou poder ir pro evento. E eu só tava indo de cosplay porque não ia dar tempo pra eu me arrumar lá no evento. Eu já ia direto do aeroporto pro evento. Então, eu já ia pronta. Véi, eu não tenho como provar nada do que eu vou falar aqui, mas a impressão que eu tenho é que surgiu algum imprevisto ou ela desistiu de ir. Daí decidiu fazer isso aí pra não sair de graça e ao menos chamar um pingo de atenção pra ela. Cada desculpa que ela dá é pior que a outra. Isso sem falar que literalmente tinha uma pessoa tirando foto dela de longe bem nesse momento. Agora, ela vai me dizer que não deu o celular pro cara e falou Tira foto quando estiverem me proibindo de embarcar porque é o óbvio que ia acontecer, né? Gente, eu não fui com outra roupa porque ia estragar a peruca quando eu tirasse. Não, sério. Ela tá me dizendo que vestir um moletom e um short ia estragar a peruca dela. Essa é a grande desculpa aqui. Ok, Kinechan, você me pegou com seus argumentos. Na verdade, eu até perdi o meu tempo fazendo um meme sobre isso aqui. Escolha qual argumento da Kinechan te convence mais, você aí que tá assistindo esse vídeo. Ia perder muito tempo tirando a roupa. Bem convincente. Vão ter muitos que vão sucumbir com esse aqui. Ao menos 50% das pessoas já perderam aqui. Tava usando um cosplay, não roupas de baixo. Então tudo bem. Nisso, com certeza a Kinechan já deve ter convencido 80% do público dela e qualquer um que acompanhou esse caso aqui. Tirar a roupa, estraga a peruca. Depois desse argumento, se você ainda não tinha se convencido, sinto muito, meu amigo, minha amiga, mas a Kinechan pegou você. Ia só colocar as lentes e ia pro evento. Mas, pelo visto, não pode entrar de cosplay no aeroporto se o cosplay não for do agrado deles. Então, é isso. Claro, o problema é esse aí, Kinechan. O problema é que as pessoas não curtiram o seu cosplay. Eles acharam que esse cosplay tá muito fora da realidade. Quer dizer, o personagem que você tá fazendo o cosplay não tem corpo. Então, o seu cosplay não tem lógica. Foi por isso que eles encrencaram. Ah, esses caras do aeroporto. Poucos sabem que, na verdade, eles são juízes de concurso de cosplay nas horas vagas. Perdi o voo, perdi o dinheiro da passagem. E é isso. Olha só a decepção da nossa querida Kinechan. Tão real quanto uma nota de 3. E podem falar à vontade coisas tipo... Ah, ela só tá desabafando pros inscritos a burrice dela. Que isso, Gabi. Sério, boa sorte tentando me convencer de que a garota que se vende na internet é inocente e não passou pela cabeça dela que as roupas não faziam sentido pra um aeroporto. Você pode tentar me convencer, fique à vontade. Mas, se vai ser possível, já são outros 500. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Cada um tem que ter o direito de se expressar da forma que bem prefere. E... Mas a gente também tem que, né, ter um pouco de noção com o tipo de vestimenta pra que a gente use em determinados lugares. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.